Bom dia, amigos do Critica Brasil, bom dia a vocês, espero que estejam todos bem resguardados, se cuidando, lavando as mãos, usando máscara, enfim, obedecendo as orientações de técnicos, de profissionais da saúde. É sabido por todo mundo que essa crise, obviamente a gente já tinha uma crise econômica que se arrastava há muito tempo, já no segundo mandato da presidenta Dilma, já estávamos entrando nessa crise que só se agravou com o golpe sofrido pela Dilma e mais tarde agora ela atingiu o ápice no último ano, com um pibinho de 1.1, com o senhor Jair Bolsonaro, orientado pelo senhor Guedes, ministro da Economia. E nessa discussão da pandemia, parece que a conversa está muito em cima da economia, né? A saúde é importante, os governadores batem, gritam que a saúde é importante, devemos preservar, mas na verdade o que a gente está assistindo é que o que vale é a economia. E criou-se aí um falso dilema com essas carreatas desses malucos que tem que abrir, tem que trabalhar, vagabundo não quer trabalhar, enfim, como se quem estivesse se protegendo de um medo, né? De um pavor, de um pânico de ser infectado fosse vagabundagem. Criou-se aí um falso dilema se o comércio deve ou não abrir. Vamos pensar junto aqui. A moça que trabalha aqui em casa, que me ajuda com a minha mãe, que me ajuda na casa, a gente obviamente dispensou ela há um mês pagando os salários dela, preservando o emprego dela, mas é um grande sacrifício para nós, é uma despesa muito grande que a gente tem, todo mundo sabe que as coisas encareceram com a história da pandemia, mas é o que a gente acha correto fazer. Ela tem que se proteger, ela tem filhos, ela tem que se proteger, ela tem que proteger minha mãe, ela tem contato com a minha mãe de 91 anos, enfim, é o correto a fazer, não teria cabimento eu demiti-la, a não ser que eu não tivesse mais nenhuma condição, que eu fosse morar na rua. Pois bem, é com muito sacrifício que a gente mantém essa situação. Agora você imagina um estabelecimento, sei lá, que tenha 20 funcionários, como é que ele vai bancar os custos se o seu negócio caiu, se a economia está parando, como eles dizem, que não está, mas realmente esse dilema é falso. Essa pessoa precisa abrir de algum jeito, ela precisa fazer girar. E para isso ela precisa do Estado, ela precisaria de uma política de incentivo do Estado, que é o que está acontecendo nos outros países, que é o que está acontecendo na Itália, que é o que está acontecendo na França, que é o que está acontecendo no Reino Unido e o que aconteceu com enorme sucesso na Alemanha. Eu não vou falar aqui da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul teve um processo de contenção do vírus muito mais simples e mais eficaz. Mas a Coreia do Sul é pequena, enfim, então não vamos por esse caminho. Mas pelo caminho, cadê as responsabilidades do governo? E aí o senhor Dória, que há pouco estava bancando, encarando o Jair Bolsonaro, anunciou ontem que o governo de São Paulo prepara plano para a reabertura da economia. Fui ler a matéria, interessadíssima, deve ter alguma orientação, deve ter tido um achatamento da curva, algum cientista provou por A mais B que estamos livres, que São Paulo, capital, que é o epicentro no Brasil, mais da metade dos casos, bem mais, acho que três quartos dos casos estão em São Paulo, capital, inclusive. Aí fui ler a matéria para ver com bases no quê. Não tem base científica nenhuma, não tem base nos profissionais de saúde, não tem base nenhuma. A base única e exclusivamente é a economia. E aí isso confronta com a matéria que eu li hoje do prefeito de Manaus, chora e cobra a ação do presidente e uma foto de Manaus, não sei se vocês vão conseguir enxergar, na folha de São Paulo de Capa, de um cemitério. É muito triste essa foto. Portanto, eu confronto essas duas realidades. A realidade da economia que precisa, sim, ser reativada. Então não existe essa discussão se tem que abrir ou não tem que abrir. Teria que abrir com a ajuda do governo, com a participação do governo, com o governo liberando dinheiro que, obviamente, ele tem e diz que não tem. E a questão da saúde, das pessoas estarem morrendo, dos números estarem crescendo. A respeito do achatamento da curva, quando as pessoas falam, olha, está vendo? O vírus está morrendo mesmo, porque não chegou o pico. O pico em São Paulo estava previsto para abril, depois foi para maio. O pico está, agora está em junho, ou seja, está sendo empurrado, porque as pessoas estão respeitando minimamente o isolamento. A hora que liberar o isolamento, esse pico vai chegar imediatamente. Então, são falsos conceitos de que o vírus está cedendo. Não, o vírus não está cedendo. É a violência com que ele está chegando. Os leitos em São Paulo estão, os leitos de UTI, quase 100% ocupados. Quase, bem ali na beira. Por conta de que algumas pessoas ainda resistem. Então, não se enganem. Esse pessoal da carreata, que parece muitos, é 3% da população. Eles são barulhentos, eles são explosivos, eles são escandalosos, eles são violentos. E isso chama atenção. Mas eles não são a maioria. Então, é isso. Cuide-se bem. Se o seu governador ainda está mais preocupado com a economia do que com a sua saúde, a saúde da tua família, dos teus vizinhos, confronte-a. É hora da desobediência civil. É hora de ficar em casa. É hora de buscar meios de ganhar dinheiro, vender pela internet, vender pelo... Enfim, é hora de outros meios. E exigir do governo que cumprisse o seu papel. Criasse programas para salvar a economia, desde que a saúde das pessoas fosse preservada. Critica Brasil. Eu sou a Neube Cunha. Não deixe de acompanhar esse canal, de assinar, dar like, convidar os amigos. E convido a todos também para me acompanharem no meu canal, Jogo de Damas, JDD. A gente está lá de quarta-feira com entrevista. E nos outros dias sempre tem um comentário. Obrigada, bom dia.